A décima nona legislatura. A presidência solicita que os deputados presentes façam registro biométrico no terminal, apertando o comando registrar presença. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade dessa nossa reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas de votos de congratulações com as autoras do livro Unidas pelo Autismo. Então, nós vamos passar diretamente aqui, vamos inverter a ordem até que se compõe o quórum para as votações, nós vamos inverter a ordem da reunião e vamos passar para a entrega dos diplomas de votos de congratulações aqui às autoras do livro Unidas pelo Autismo. Fazendo só um preâmbulo, licença, quero aqui agradecer a presença do membro da comissão, professor Clayton, muito atuante, um deputado como eu no primeiro mandato, mas que está imbuído também dessa causa da defesa das pessoas com deficiência. Quero registrar aqui, antes de fazer a entrega dos votos, que, através do requerimento do deputado professor Clayton, fizemos um grande encontro em Varginha, na sexta-feira passada, dia 31, onde reuniram no Teatro de Varginha grandes lideranças do Executivo da região sul de Minas, do Legislativo, diversos vereadores, presidentes de Câmara, prefeitos, vice-prefeitos, instituições a paz, várias instituições que estão na luta da pessoa com deficiência, um encontro fenomenal que realmente retomou a frente do sul de Minas em defesa das pessoas com deficiência. Quero parabenizar a nossa anfitrião, que é lá de Varginha, atuante no sul de Minas, pelo belíssimo momento que estivemos lá na manhã do dia 31. Essa comissão está exatamente construindo nesse espírito de andar o nosso estado de Minas Gerais, levantando, empunhando a causa das pessoas com deficiência. Fizemos várias audiências aqui, na Semana do Autismo fizemos um mês intenso de comemorações com várias instituições aqui na Assembleia, trazendo palestrantes de fora de Minas Gerais, que vieram abordar o tema do autismo. Aqui nós tivemos momentos impressionantes com apresentações artísticas, um debate intenso. A gente saiu daqui ainda mais conhecedor da causa e, realmente, a Assembleia Legislativa e essa comissão estão de parabéns pela atuação que vem fazendo. Quero registrar aqui e convidar para compor a mesa conosco nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir, um grande artífice dessa comissão. Seja bem-vindo, nosso vice-presidente. Foi presidente anterior aqui à nossa gestão e trouxe para essa comissão realmente um trabalho digno de aplauso e de inspiração. Eu disse no início, quando tomei posse como presidente, que iríamos inspirar e dar continuidade, tentar dar continuidade ao trabalho do nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir. E, com a somatória dele, do professor Cleiton, do doutor Paulo e do Zé Guilherme, nós temos feito um trabalho diferenciado. Justificamos lá sua ausência devido à urgência da crise que se assolou no nosso estado, H1N1, mas registramos diversas vezes, deputado, a sua ausência lá, mas as pessoas todas são reconhecedoras do trabalho que você realizou e vem realizando em prol da causa das pessoas com deficiência. E quero aqui registrar e agradecer a presença do nosso querido deputado Zé Guilherme, também um artífice dessa causa, e vem construindo também um trabalho especial à frente da comissão e imbuído nesse sentido, de defender as causas das pessoas com deficiência. Meus amigos deputados, hoje aqui presentes, diversas mulheres de garra, de fibra, que vêm construindo com sua própria vida um exemplo para todas as mães e pais desse país, o que é vivenciar dentro de casa, ter o filho autista, ou a filha autista, e poder lidar com isso com amor. Nós aprendemos aqui, no mês de comemoração do autismo, que a maior palavra que consegue superar toda a construção, que consegue superar todos os percalços, é a palavra amor. E essas mães, através do livro, nosso vice-presidente, Unidas pelo Autismo, trouxeram aqui, de forma viva e prática, exemplos do seu dia a dia. Eu tive a oportunidade de ler quase todo o livro, ainda não acabei, mas tive a oportunidade de ler quase todas as histórias, e fiquei impressionado com a tamanha riqueza presente nesse livro, professor Cleide, deputado Zé Guilherme. E é esse exemplo que vocês trouxeram para nós, trouxeram para os leitores e para as pessoas que terão acesso a esse livro, é esse exemplo que transforma as vidas, e é esse exemplo que leva aos rincões do nosso estado, do nosso país, uma força para a continuidade do trabalho de tantas pessoas que têm dentro do seu próprio lar um filho com autismo. Então, vocês estão de parabéns. Esse gesto que iremos fazer nessa tarde de terça-feira é um gesto pequeno diante de tanto, vamos dizer assim, de tanto benefício que vocês trouxeram. Então, é um gesto pequeno diante de tanta maestria que vocês conduziram esse trabalho, de dedicar o tempo de vocês trazendo para o livro essa experiência, e recebam com muita alegria, porque essa comissão faz esse voto de congratulação com muito carinho, para dizer que vocês estão no caminho certo, para dizer que vocês são exemplos para as famílias de autistas, para dizer que vocês são exemplos para nós, membros dessa comissão. Quero aqui, antes de passar a palavra para os nobres deputados, pedir aqui a folha com registro dos nomes, está aqui. Quero registrar aqui, deputado Duarte Bechir, os nomes das mães autoras desse livro. A Camila Andrade não pôde ainda estar presente, mas quero aqui agradecer a Catiane, Catiane Ferreira, que é cunhada do meu grande amigo, companheiro e assessor, Flávio. Cadê o Flávio? Está aqui presente? O Flávio estava aqui agora há pouco. Catiane, eu conheci a Catiane, deputados, através do Flávio, que tenho o prazer de me assessorar, e ele, Catiane, está ali a Catiane, uma grande incentivadora da defesa dos autistas, tem na sua casa o seu filho, está aqui presente? Não, não é? Tem na sua casa o próprio filho, e ela é um grande exemplo para todos nós. Vem lutando com galhardia, vem lutando com maestria, e realmente tem feito várias conquistas para realmente as pessoas com autismo. Então, Catiane Ferreira Gomes é coautora desse livro e é um orgulho para todos nós. A Deise de Matos Ramos, cadê a Deise? Está aqui a Deise, também mãe e coautora do livro. É mãe do cantor, do Kevin Nogueira Gregório. Cadê o Kevin? Ah, é outra Deise. Então, a Deise de Matos Ramos, que é a mãe, é você, não é? Então, isso. Então, a mãe do Kevin é outra, não é? É você. Tá. Muito bom. É a Deise Nogueira Souza? Deise Nogueira Souza. Mãe do nosso cantor, Kevin Nogueira Gregório. Uma salva de palmas aí para o nosso querido Kevin, que vai fazer uma grande apresentação. A Deise Nogueira Souza é coautora também do livro Unidas pelo Autismo e também uma guerreira pela causa. Gilmara Deise Oliveira. Cadê a Gilmara? Está aqui a Gilmara, também mãe. E coautora do livro. A Wanda Gleice, de Jesus Apolinário. O Wanda, também coautora do livro, traz aqui uma história belíssima. Muito obrigado pela sua força e luta, Wanda. A Lucineide Alves de Oliveira Nascimento. Cadê? Está aí Lucineide, não é isso? Lucineide Alves. E é mãe do Lucas Nascimento. Está aí o Lucas Nascimento. Não é isso, Lucas? Seja bem-vindo. Viu, Lucas? Uma salva de palmas para o nosso querido Lucas, aqui presente. A Marcela Valadão Ferreira, também mãe, não é, Marcela? E da Ana Clara. E coautora também do livro. Muito obrigado pela sua luta. A Meire Geraldo. Cadê a Meire? Mãe do? Do Arthur. E também coautora do livro. Muito obrigado pelo seu exemplo, Meire, pela sua luta. E, por último, aqui, a mãe Paula Angélica Santos. Cadê a Paula? Que é a mãe do nosso querido Pedro Henrique Santos Coutinho. Não é isso, Pedro? Uma salva de palmas para o Pedro. Antes aqui de proceder à entrega, vou passar a palavra para os membros dessa comissão, que, com certeza, eles também querem saudar e parabenizar o brilhante trabalho que vocês fizeram, essa contribuição de dar o exemplo através da literatura, através da escrita desse livro. Passo para o nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechir. Muito bem. Primeiramente, uma boa tarde a todas, também aos filhos, aos demais convidados. Uma boa tarde especial para o nosso presidente, deputado Endel. Também presente aqui o deputado professor Cleiton e deputado Zé Guilherme. É essa bancada aqui que, com muita disposição, eu digo mesmo com entusiasmo, nós nos unimos, faltando aqui o doutor Paulo, que ele era vice-prefeito de Pouso Alegre, é médico, e muito se interessou para formarmos esse time de cinco titulares. Nós temos cinco suplentes, que vão tocar os trabalhos da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Eu quero saudar essa iniciativa tão bonita das mães, porque nós comemoramos aí a semana de conscientização do autismo, e o que a gente mais vê é que ainda falta muita coisa em favor das famílias e das pessoas com autismo. Quando nós comemoramos, a gente tem muito mais a reclamar, a pedir, do que a comemorar, de fato, o que se ganhou. É uma luta constante. O autista, ele tem por característica o isolamento, viver só, e ele precisa de ser entendido na escola e ser absorvido com mais carinho, mais respeito. O tratamento e o diagnóstico, se for precoce, resulta em muito mais ganho. Você não tem, aí hoje, nem sequer a carteira, o Estado de Minas não oferece a carteira do autista. Nós temos estados, como Goiás, que já tem disponível a carteira que identifica a pessoa com deficiência. Então, nós vemos, minhas queridas mães, que a luta, ela tem que ser constante. As vitórias ainda não vieram na intensidade que precisam. Mas iniciativa como essa, de trazê-las aqui na Assembleia, para poder comemorar essa ação coletiva, é maravilhosa, é muito bonita. E é um exemplo para todos nós. E dissemos, onde nós fomos, onde eu viajava, um grupo de dez mães escreveram um livro, cada qual, com a autora, conta uma parte da sua vida, da sua dificuldade, do seu mundo. Porque eu imagino que, quando vem o diagnóstico, além do tratamento, a mãe também precisa daquele momento, daquele amparo, daquele carinho especial pelo poder público. Ela vai enfrentar duas barreiras. A da criação, que para ela é um gesto de amor, mas não deixa de enfrentar os percalços. Está faltando médico. Teria que ter prioridade. Tem a escola, mas não tem os professores preparados na rede pública para poder atender as crianças. E a gente vê acontecer de professora mandar ligar para a mãe ou para o pai levar o filho porque ele está inquieto ou está, vejam bem, não está afirmando, está atrapalhando os outros alunos a aprenderem. É um absurdo. Então, eu sinto, presidente, que tem muitas e muitas conquistas a serem feitas, mas é de se parabenizar essa iniciativa de um grupo de mães que vai deixar uma história registrada nas folhas desse livro de uma união que eu tenho certeza que não só será bela, mas de muitas conquistas através dessa iniciativa. E o presidente da comissão teve essa ideia, que cabe aqui mais uma vez ressaltar, brilhante ideia de trazê-las e homenageá-las e podem contar com o nosso esforço coletivo. Não aqui brigamos pelo partido da minha origem, ou do presidente, ou do Cleiton, ou do Zé Guilherme. O partido que nós elegemos e vamos lutar por ele é a causa da defesa dos direitos da pessoal com deficiência. Eu encerro a palavra, presidente, deixando aqui os meus parabéns pela iniciativa das mães e de vossa excelência nessa justa homenagem. Vou passar aqui, então, a fala para o nosso professor Cleiton. Achei que seria o deputado Zé Guilherme, por ser bem mais velho do que eu. Boa tarde a todos. Quero saudar aqui o nosso presidente, deputado professor Wendel, deputado Duarte Bechi, deputado Zé Guilherme, a quem eu parabenizo, deputados, pela audiência dessa manhã que eu pude estar presente, uma audiência que essa comissão aprovou, mas que foi solicitada pelo deputado Zé Guilherme para debater e discutir a defesa das pessoas com doenças raras aqui no estado de Minas Gerais, partindo para a criação de um centro de referência de pessoas com doença rara, que é uma bandeira do mandato do deputado Zé Guilherme, depois ele vai poder falar melhor, por ser avô da Mariazinha. Queria, de uma forma especial, saudá-las, as queridas mães que tiveram a iniciativa brilhante de escrever esse livro, também aqueles que se encontram na nossa galeria aqui nessa tarde. Como muito bem disse o professor Wendel, nós tivemos aqui um mês intenso para discutir o tema do autismo, que é uma das bandeiras também do meu mandato, inclusive de todos os temas que nós tratamos aqui, um que nós fizemos a proposição foi a discussão da questão da inclusão da pessoa com autismo na educação. Nós sabemos que se trata de um grande problema, eu como professor de sala de aula de mais de 20 anos, não fui preparado, não fui orientado, não fui ensinado a como lidar com essa questão. E pude muito mais, ao longo do tempo, aprender com as pessoas que tinham essa deficiência intelectual do que, de fato, conseguir ensinar. E é uma luta que nós temos travado, uma série de denúncias pelo Estado, de prefeitos, câmaras municipais, que têm retirado, através de financiamentos públicos, a figura do professor de apoio em sala de aula. Só que o que foi mais interessante naquela semana, foi uma semana muito intensa, foi o mês todo, mas foi uma semana intensa, foi o de ouvir uma série de histórias de sucesso, histórias de superação, histórias de mães e de pais, que tiveram, talvez, o mesmo sentimento que as senhoras tiveram. No momento em que veio o diagnóstico, a pergunta, a interrogação, e agora? O que eu vou fazer? Como professor, eu me lembro do dia que eu saí de uma psicopedagoga, um diagnóstico de que meu filho tinha, desexia, descalculia, desnomia, desgrafia, déficit de atenção. Ali, a pergunta é, e agora? Como é que eu vou lidar com a educação dele? Muito mais, quem tem esse diagnóstico da criança com autismo. Só que o que é mais interessante, e aí eu me lembrava disso quando o professor Wendel mencionava a autoria desse livro, é que, eu não sei se as senhoras, os senhores sabem, mas a instituição mais eficiente do mundo, de todas as instituições que existem no planeta, isso é comprovado, dados estatísticos, a que tem o maior sucesso de resgate de pessoas, de cumprimento daquilo que se propõe a fazer, é o AA. O AA. Por quê? Porque as pessoas que vão para o AA, deputado Zé Guilherme, são pessoas que viveram na pele, são pessoas que dão o seu depoimento, são pessoas que partilham da sua vida, compartilham das suas dores, das suas perdas, etc. E ali quem está ouvindo, opa, peraí, não é um problema só meu. A partir do momento em que as senhoras resolvem colocar aqui, num livro, qual foi o sentimento de receber o diagnóstico? E o que foi feito em relação a isso? E como é lidar com essa situação? Vocês estão sendo inspiradoras para que as mães espalhadas por esse estado de Minas Gerais e pelo Brasil, elas possam ver o seguinte, não é um problema. Ter um filho com autismo não é um problema, é um presente. Um presente de Deus, um presente da vida. E o que deve-se fazer nesse momento é você aprender a lidar com o mundo, que é um mundo diferente do nosso. Com o mundo que, a cada dia, nós precisamos fazer a leitura dele. Eu tenho um amigo que tem dois filhos autistas. E eu me lembro que um dia, passando por uma das escolas que eu trabalhava, eu chamei pelo Rafael, que estava lá na educação infantil, e quando eu chamei pelo nome do Rafael, ele parou o que ele estava fazendo, ele parou a brincadeira e ele olhou para mim. E eu cheguei, no outro dia, na sala dos professores e falei assim, William, ontem eu brinquei com o Rafael e o Rafael olhou para mim. E ele disse, Cleiton, ele começou a chorar. Ele falou assim, você não sabe o quanto essa informação é importante. O simples fato dele parar e olhar para você, para mim, é uma conquista do que a gente já vem fazendo em casa. Conquistas pequenas, conquistas diárias, conquistas cotidianas, mas conquistas. E, por isso, eu quero parabenizar o professor Wendel por essa iniciativa de, com grande sensibilidade, conceder a vocês uma homenagem muito mais do que justa, mas dentro da coragem de escrever um livro, expor a vida, expor o sentimento, é uma homenagem pequena. daquilo que eu tenho certeza que esse livro vai fazer na vida de muita gente. Eu farei, inclusive, questão de, ao final aqui, comprar um exemplar, se estiver disponível para vender, de divulgá-lo até nas minhas redes sociais, e podem ter certeza. As senhoras se tornam mães inspiradoras para muitas mães que hoje fazem aquela pergunta. E agora, o que eu preciso fazer? A receita, de certa forma, ela está aqui. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Obrigado, nosso nobre deputado, professor Clayton. Belíssimas palavras. Vou passar aqui para a sua fala o deputado Zé Guilherme, e logo em seguida o professor Dr. Paulo, aqui presente, que também é membro dessa comissão, e hoje a comissão com seu quórum máximo. Cinco membros, cinco deputados, aqui para prestigiar essa tarde simbólica, mas de uma significância enorme. Porque, muitas vezes, na vida, nós, seres humanos, reclamamos tanto, de tantas coisas, e esquecemos de homenagear em vida. Em morte, nós homenageamos o tempo inteiro, os viadutos, os nomes de rua, e por aí vai. Mas, em vida, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de homenagear. E aqui, hoje, o gesto é esse. É homenagear vocês, que estão ali na luta, que não é só alegria. Sabemos dos percalços, das dificuldades que vocês enfrentam diariamente, que não é diferente da dificuldade do mundo. Mas, temos que homenageá-las, porque vocês são exemplo. Porque conseguiram superar todas as dificuldades, com amor, e mostrando para as pessoas, através desse livro, que é possível fazer diferente. Vou passar para o deputado Zé Guilherme, para as suas palavras. Muito obrigado, presidente. Deputado Wendel. Caro colega, professor Clayton. E, caro colega, doutor Paulo. Eu fico muito feliz de participar dessa reunião, em que, aqui, nós conseguimos alcançar o que eu tenho falado. Nós precisamos de visibilidade. e, quando eu falo isso, não é o livro, ele tem um poder muito grande. Eu ouvi entrevistas de vocês, algumas de vocês, na rádio Itatiaia, vocês foram lá. E, quando eu identifiquei, na mesma hora, parei e prestei muita atenção. Eu sei que várias outras quiseram depois estar no livro, mas, por uma questão de quem chegou primeiro, vocês falaram, olha, as dez que chegaram vão estar nesse livro. Quem sabe a gente consegue colocar para frente. Eu gostaria, de uma forma muito especial e muito cariosa, um abraço na Marcela Valadão, na Meire Geraldo, na Deise Ramos, na Catiane Ferreira, na Camila Andrade, na Deise Nogueira, na Lu Alves, na Gilmara Deis, na Ruanda Apolinário e Paula Angélica dos Santos. Isso é de suma importância o que vocês fizeram. Primeiro, partilhar a dificuldade de quem tem na família um ente com deficiência. Todos já sabem, mas eu gosto de afirmar. Eu tenho na minha família e a minha causa não é política, a minha causa é de família. Eu tenho uma netinha, a Mariazinha, ela tem uma síndrome raríssima, a Cornélia Delange. Hoje, pela manhã, fizemos uma reunião muito importante, uma audiência pública, porque, para vocês terem ideia, Minas Gerais não tem um centro de referência para as doenças. é um absurdo. Nós temos, em Belo Horizonte, três hospitais qualificados, o Júlio Kubitschek, o João Paulo, que é de pediatria, e o Hospital das Clínicas. E, há cinco anos, o governo de Minas não indica um ou dois, ou sei lá quantos, para serem referências. E não é uma simples nomenclatura, não. Porque o hospital referência, além de ele estar qualificado de ministrar remédios caríssimos e um atendimento especial, ele tem uma dotação orçamentária maior. Então, ele pode desenvolver pesquisas, ele pode fazer alguns atendimentos. E, há cinco anos, o governo perguntou quem vai querer ser três hospitais e se apresentar, o governo falou então, vocês discutem aí quem vai ser e lavou as mãos. Há cinco anos, gente. Então, hoje de manhã teve essa audiência, nós vamos já a um encontro com o secretário de Saúde, com o governador do Estado, e já passou da hora de que isso aconteça. Como já passou da hora da gente ficar esperando que as políticas públicas, as leis existem, mas não são implementadas. Então, já passou a hora. Já passou a hora do Brasil o seu país do futuro. Não, não vamos esperar mais nada, não. Já foi plantado lá atrás. As leis existem, só que elas não são cumpridas. E outro fator muito, mas muito, muito importante. Nós não estamos pedindo favor nenhum. Nós estamos pedindo o direito dos cidadãos brasileiros. Vocês mães que estão aqui, vocês não estão pedindo favor nenhum, nenhum. vocês não estão pedindo nada do que, senão, o direito que vocês têm. Vocês, enquanto família, e o filho de vocês, enquanto autistas. São direitos de cidadãos brasileiros. São direitos. Nós temos que ter isso em mente. Nós não temos que pedir nada. Nós temos que exigir um direito para nós. E quando eu falo nós, eu falo enquanto família. lá no início, quando eu descobri, vem a fase do luto, que é aquela fase de conhecer, de saber, de negar. Deus, mas por que comigo? E tal. Mas depois nós sabemos que são as pessoas mais especiais nas nossas vidas, são eles mesmos. eu tenho dois filhos, o Marcelo, que é deputado federal, que esteve hoje aqui nessa audiência, e é o pai da Mariazinha. A Mariazinha é filha do Marcelo, que é um deputado federal. E tem o Adriano, que é meu outro filho. Tenho dois filhos só, e tenho sete netos. Marcelo é pai de quatro filhos, o Adriano de três filhos. e não há alegria maior, maior para um avô do que ter a família reunida com seus netos. E no meu caso, é muito mais especial, porque eu tenho um anjo. Eu tenho a Mariazinha. Super especial. No início, os médicos disseram para o Marcelo e a Tininha, a Tininha é minha nora, que a Maria nem ia nascer. Nem iria nascer. depois veio seis meses, um ano, um ano e meio, e o mês que vem ela faz sete anos de idade. Ela nasceu com várias sequelas nos braços, sequela mental, e os médicos falaram que ela iria vegetar. Ela já consegue nadar sozinha e já está caminhando sozinha. No espaço desse tamanho aí, ela já tem coragem de ir para um lado e para o outro caminhando sozinha. então é uma evolução muito grande. E sabem por que que a Maria teve essa evolução? Porque ela foi exigida por profissionais qualificados. E é isso que a nossa família tem que lutar, para que nossos filhos sejam assistidos de maneira adequada, com profissionais qualificados. E volto na mesma tecla, não estamos pedindo favor nenhum. Nós estamos exigindo os nossos direitos, direitos da família, direito dos nossos filhos, dos nossos netos, então quando vejo isso aqui, essa ação fantástica, fantástica, eu vou na semana que vem em Nova Lima, na Câmara Municipal, falar sobre o autismo. Estou levando o livro de vocês e vou falar de vocês lá também. porque o importante para nós é a visibilidade. Nós temos que falar para que a sociedade inteira entenda. Os números são muito fortes. Pessoas brasileiras com qualquer tipo de deficiência, em números redondos, são 50 milhões de brasileiros. Em números redondos, 25% da população do Brasil. E como que esse pessoal fica marginalizado e fica colocado de lado? Não podemos admitir. Já chegou a hora de não só as políticas públicas termos que cobrar a implementação, como fazer um chamamento da sociedade civil também. No caso de vocês específicos. E o mercado de trabalho para o filho de vocês? Como que ele anda? Existe algum setor que vai qualificá-los para o trabalho? O poder público ignora. A sociedade civil também ignora. Então, temos que lutar pela qualidade de vida, pelo emprego deles, como cidadão brasileiro que eles são. Mais uma vez, parabéns a todas vocês. Parabéns por essa forma tão bonita de expor o que acontece no universo da família de vocês. E temos que fazer isso mesmo. Temos que mostrar, temos que falar e temos que cobrar não só do poder público, mas da sociedade brasileira como um todo. Todos somos responsáveis. Muito obrigado, boa tarde e parabéns. Parabéns, presidente. Parabéns por essa iniciativa. Agradeço as belíssimas palavras do deputado Zé Guilherme e vou passar aqui para as considerações antes da entrega dos votos de congratulações para a fala do membro dessa comissão e o deputado doutor Paulo. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Cumprimentar o meu presidente, professor André Mesquita, pela iniciativa também, e cumprimentar o Duarte Bechir, que aqui estava, o professor Cleito e o deputado Zé Guilherme. Dizer a vocês que a gente aqui na Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, nós estamos aqui imbuídos em um comum acordo de melhorar, de fato, a vida das pessoas, em especial, as especiais. Torna-se redundante a minha fala, mas é importante que a gente, de fato, tenha ações efetivas, no sentido da inclusão propriamente dita. Como aqui nós tratamos de várias causas, de várias especialidades dentro dos direitos da pessoa com deficiência, e nós aqui hoje congratulando as autoras do livro, que é uma iniciativa fenomenal no sentido de deixar escrito o entendimento da causa. Amanhã, não estaremos aqui mais. Temos todos, nós vamos para aí partir e estará escrito aí para a Ad Eterno, os ensinamentos, as orientações, para que outras famílias possam ter acesso. E nós sabemos que a pessoa especial, ela envolve toda uma sociedade, não só a família propriamente dita, de sangue, mas toda uma sociedade. E nós somos parte dessa sociedade. O Estado é parte de uma sociedade. Nós discutimos agora uma audiência pública na cidade de Varginha, lá a iniciativa do professor Clayton, com relação ao Estado mínimo, mas em muitas causas nós não temos Estado mínimo, temos a ausência do Estado em muitas questões. Então, o nosso papel aqui é levar sim, é trazer audiência pública, é levar a discussão à sociedade. Só assim poderemos identificar as mazelas, identificar as necessidades e corrigi-las. Corrigi-las enquanto estamos aqui. Acho que esse é o nosso papel. Então, eu cumprimento e agradeço a todos pela presença de estar aqui com ele nessa tarde e especialmente com esse livro maravilhoso que eu acho que vai ficar na nossa literatura com o ensinamento ad eterno na nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Então, antes de exibir o vídeo e fazer a entrega, só votar rapidamente, nós temos aqui dois requerimentos. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1862, 2015, no primeiro turno e avoca a relatoria da matéria. Agradecimentos. A presidência agradece às intérpretes de Libras, às senhoras Bruna Michele Pereira e à Núbia Nogueira Cesari, que estarão nos auxiliando aqui na audiência de hoje. passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. São só dois requerimentos aqui, rapidamente. Eu vou passar a presidência que os dois requerimentos são de minha autoria. Eu passo a presidência para o deputado Zé Guilherme. Obrigado. Requerimento nº 1241-2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Tiago Elton Miranda Ribeiro pela posse na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 197 Subseção Barreiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. O autor, professor Wendel Mesquita. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1305-2019, turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Braulio Soares, professor de capoeira para pessoas com deficiência, pela conquista do prêmio Bom Exemplo 2019 na categoria Cidadania. Autor, deputado, professor Wendel Mesquita. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para o deputado, professor Wendel Mesquita. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Estão dando continuidade à entrega dos votos de congratulações. A presidência, neste instante, passa a exibir o vídeo sobre o livro Unidas pelo Autismo. Histórias de dez mães contadas após o diagnóstico de autismo dos seus filhos. Vamos acompanhar ali o vídeo. Saia desse mundo, meu amor é tão profundo, quero te escutar, quero ver você cantar. Olhe nos meus olhos, eu quero te guiar, eu quero te ajudar, Quero com você estar, na música você é a inspiração, ao ouvir sua voz, já pego o violão. Vou falar seu nome, sobrenome, você vai me olhar, então eu vou cantar. Quando uma mãe canta, quando uma mãe canta, canta para os filhos, não há barreiras, não há distâncias, não há limites pra canção. Quando uma mãe canta, canta para os filhos, não há barreiras, não há distâncias, não há distâncias, ela canta com o coração. Saia desse mundo, meu amor é tão profundo, eu quero te escutar, quero ver você cantar. Olhe nos meus olhos, eu quero te guiar, eu quero te ajudar, quero com você estar, na música você é a inspiração, ao ouvir sua voz, já pego o violão. Vou falar seu nome, sobrenome, e você vai me olhar, então eu vou cantar. Quando uma mãe canta, canta para os filhos, não há barreiras, não há distâncias, não há limites pra canção. Quando uma mãe canta, canta para os filhos, não há barreiras, não há distâncias, ela canta com o coração. Lá, 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 Não há barreiras, não há distâncias, não há limites pra canção. Quando uma mãe canta, canta para os filhos. Não há barreiras, não há distâncias, ela canta com o coração. Foi perfeita essa música, foi boa a música, aí aplaudam para as mães. Muito obrigado, Pedro. Nós vamos te trazer aqui como mestre de cerimônia nas nossas reuniões, viu? Falou muito bem. Pois é. Bem, nesse momento, o Kevin, filho de uma das coautoras, que é a Deise, fará uma apresentação musical. Com você, Kevin. Quero aqui, Kevin, só enquanto você prepara, agradecer a presença da nossa querida Polícia Militar, aqui dos dois representantes. Depois, se puder trazer aqui o nome dos nossos representantes. Agradeço também a presença do nosso amigo Juscel Mário, um grande guerreiro na causa das pessoas com deficiência. Dona Vilma, sempre aqui presente, não é, dona Vilma? Muito obrigado. E agradeço aí também a nossa assessoria, a doutora Bruna, Beth Cil, que está hoje realmente inspiradora aí no seu estilo. Viu, Beth? Você está de parabéns. Um corte novo aí, está muito bonita. E a Cristiane também, nossa assessora. Muito obrigado. Com Kevin aqui. Se não há mais ninguém como você, Que me faça falta desse jeito Que aqueça o fio que há em meu peito É por isso que eu vou sempre te proteger E tem certas coisas que eu preciso te dizer E eu vou falar pra você entender Só te peço, me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Não quero acordar Não há uma razão ou porquê Pra explicar o quanto eu te preciso Mas eu sei que você é o motivo Para eu ter de volta o meu sorriso Então Se você estiver bem longe Em outro lugar Eu irei gritar Pra poder te encontrar Só te peço, me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Só te peço, me leve pra sempre Dentro do seu olhar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Para estar ao seu lado de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Quando eu te encontrar Não vou mais te perder Só pra te ser de novo e de novo Vou a qualquer lugar Se estar com você for um sonho Eu não quero acordar Não quero acordar Muito bem, uma salva de palmas aí pro Kevin Nogueira Gregório Meus parabéns, viu Kevin? Música belíssima, afinação perfeita e uma voz diferenciada E toca também? Você também, assim como o Pedro Está convidado para ser nosso mestre de cerimônia Qualquer oportunidade A comissão vai convidá-lo Para fazer uma apresentação aqui A gente tem vários eventos E vou sugerir aqui Como presidente aos meus amigos Tenho certeza que eles vão aceitar Bem, quero agradecer aqui O Cabo Azevedo Que é o pai do Jorge Maria da Catiane Parabéns Os pais também presentes E aqui contribuindo De forma carinhosa Com esse momento Estarem aqui prestigiando E representando todos os pais Então, parabéns pela iniciativa E também O soldado Eduardo Que é o pai da Ana Clara Marido da Marcela Valadão Muito obrigado pela presença Da nossa ilustre Polícia Militar E pais também aqui Contribuíram com o livro Certamente Bem, chegou a hora De a gente fazer então A entrega dos votos De congratulações Camila Ferreira Camila Andrade De Deise Ramos Deise Souza Wanda Apolinário Lu Alves Marcela Valadão Meire Geraldo E Paula Angélica São as autoras do livro Então, neste momento Nós faremos a entrega E vou convidar aqui Meus amigos deputados também Para procederem comigo Essa grande entrega Faremos então A entrega dos diplomas Referentes aos votos De congratulações As autoras do livro Unidas pelo Autismo Vou pedir a assessoria então Para nos auxiliar aqui Então, ao chamar A mãe pode posicionar aqui A gente vai abrir aqui Para a mãe ficar aqui no meio Então vamos começando aqui Por ela Que é uma das grandes incentivadoras Desse livro Que tem sido uma guerreira Como eu já disse Não vou mais tecer elogios Porque tem tantos elogios Pelo trabalho que vocês fizeram Então eu vou chamar aqui A frente Nesse primeiro momento A primeira a receber Esse voto de congratulações A senhora Catiane Ferreira Gomes Uma salva de palmas para ela Por favor, Catiane Convidar aqui para receber O voto de congratulações A Julmara Oliveira A Julmara Oliveira Convidar para receber o seu diploma A Deise de Matos Ramos A Deise de Matos Ramos Convidamos com muito prazer A Lucineide Alves De Oliveira Nascimento A mange com a mãe A Deise de Matos Ramos Aimmen Vou fazer dois convites aqui. Quero convidar a senhora Marcela Valadão Ferreira para receber o seu diploma. Convido também a senhora Meire Geraldo. Convido para receber seu voto e congratulações a Rwanda Gleice de Jesus Apolinário. Para receber o seu voto de congratulações a Daisy Nogueira Souza. Claro. Vem cá, Kevin. Vem cá, Kevin. Por favor. Agora convidamos também a Camila Andrade Almeida. Não veio. Não veio? A sua mãe está enviando a ela. E, por último, a senhora Paula Angélica Santos. Junto com Pedro. Aplausos. 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 A presidência. Aplausos. 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 Aplausos.